Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Hoje o vídeo é mais de bate-papo, eu vou falar pra vocês como foi meu primeiro semestre na faculdade, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o que eu passei, algumas coisas que eu fiquei quase louca, mas confira esse vídeo que tá muito legal, que vai ajudar vocês também talvez, ou algumas coisas engraçadas que aconteceu comigo. Então eu vou falar tudinho, tudinho mesmo o que aconteceu, notas, matérias que eu tive, coisas que eu perdi, então vem comigo se você quer assistir esse vídeo. Bom gente, eu tô com esse tipo de um cobertorzinho, mas ele é um cachecol rosinha, porque tá muito frio aqui, meu Deus, sério gente, tá muito frio, então, e eu também tô gripada, então, por isso que eu estou assim. Bom, gente, eu quero contar pra vocês como foi meu primeiro semestre na faculdade, bom, as matérias que eu tive foram, bom, as matérias que eu tive, na segunda tinha bases anatômicas, na terça tinha projeto, que era aula de inglês e de informática, na quarta eu tinha CHE, que significa citologia, histologia e embriologia, na quinta-feira eu tinha química geral e na sexta-feira eu tinha aula à distância, que é ensino à distância, né, EAD. Bom, enfim, segunda-feira era a aula que eu mais gostava, segunda e quarta, são as aulas que eu mais gostava, que era CHE e bases anatômicas, gente, eu amo essas aulas que eu tenho lá, né, eu nunca tive nenhum problema, eu sempre tirei nota boa com eles, na verdade eu tirei nota boa em todas as matérias, só que não ensino à distância, gente, eu perdi uma matéria que eles deixaram na internet, e tipo, eu fiquei desesperada porque a minha mãe falou assim que eu não podia ficar de PP, porque o meu namoro ia acabar e tudo mais, enfim, não ia dar nada certo, e assim, tipo, eles sempre dão, eu acho super errado pelo fato, assim, tem um aplicativo da Uninove que você deixa no celular tudo, e eu acho que deveria avisar lá quando chega, é... quando chega as matérias pra gente, né, ou quando tá acabando, então eles não avisam, tipo, você que tem que entrar lá e abrir pra poder ver. Então eu fiquei assim, tipo, ah, eu acho que não tem matéria, né, porque tinha acabado de sair uma do ar, que a gente já tinha feito, só que abriu, eu tinha saído pra uns lugares lá, acho que foi pra minha avó, e depois eu voltei, e gente, o que que aconteceu quando eu abri? A matéria já tinha acabado, já tinha finalizado e eu não consegui fazer. Meu, eu fiquei muito desesperada, porque eu achei que eu ia ficar de PP nessa matéria, e ensina a distância, gente, você faz em casa, nossa, eu fiquei desesperada, sério, eu não conseguia, ai, eu fiquei desesperada, ai, até que eu falei com as minhas amigas, tudo, ia ter uma recuperação ainda, então, sorte que eu conseguia fazer recuperação, aí deu tudo certo, eu tirei uma tabua e passei, e, gente, eu fiquei muito desesperada, porque eu achei que ia ficar de PP, e se eu ficasse de PP, minha mãe não ia deixar eu ver meu namorado, a gente ia terminar, e, nossa, ela ia ter que pagar super caro, e eu não quero isso, porque ela já tá bancando a minha faculdade, e eu não queria que ela pagasse uma multa por eu ter ficado de PP, né, enfim. Eu tenho, assim, tipo, três provas, AV1, AV2 e AV3. AV1 e AV2, eu tenho que tirar nota em duas provas, são três, uma é recuperação. Exemplo, você tirou 10 na primeira prova, três na outra, então, você tem a terceira prova pra você recuperar essa 13, entendeu? E, aí, você vai ficar com duas notas boas, pra você não ficar de PP. Então, ele dá a terceira oportunidade de você fazer prova e tirar nota boa. Se caso você não passar nem na terceira, aí você tem que pagar pra poder fazer a outra prova, entendeu? Bom, enfim, é, então, assim, foi super normal, a gente conseguiu fazer tudo, o primeiro semestre eu achei que foi um pouco fácil, assim. A matéria que eu mais tive dificuldade foi a química geral, porque eu não gosto de cálculos, então, em química tinha muitos cálculos. O que eu já vi na minha vida, até esse primeiro semestre, que eu não quero fazer, tipo, experiências, remédios, essas coisas, entendeu? Descobrir remédio pra curar doenças e tal. Isso não é a área que eu quero. Mas foi a aula que eu mais tive nota, pelo fato de ter ajuda, né, das pessoas, minhas amigas. O primeiro dia de aula, né, como eu contei pra vocês, já tem aqui no canal, vou deixar aqui linkado aqui embaixo. É a minha primeira semana na faculdade. E, gente, eu tenho umas amigas maravilhosas, elas são super amigas, assim, apoia, ajuda, tá ali com você, luta junto com você, né, porque elas querem o futuro mesmo que o seu, assim, cada uma tem um destino, tipo, uma quer ser, assim, aquele negócio de policial lá que, sabe, como é que chama? Ah, esqueci o nome, gente. Quando eu lembrar, deixa aqui embaixo pra vocês. Outras querem ir descobrir remédios, essas coisas, entendeu? Eu já quero trabalhar mais na área de clínica, então não é nada a ver com... Gente, eu tô um pouco gripada, então não liem, tá? Eu já quero trabalhar em clínica, já direto com a pessoa, entendeu? Então, assim, tipo, lá ação super apoia, tá do seu lado, ajuda você nas coisas que você tá com dúvida, então eu amo elas. Um beijo, meninas, eu amo muito vocês. Então, esse primeiro semestre foi maravilhoso. Nós tivemos um projeto pra fazer no final do ano, né, que foi no final do ano, no final do semestre, a gente teve o projeto pra fazer. E a gente tinha que ter nota também, porque a gente tinha que tirar 10 nesse projeto que a gente iria pra apresentar. E outra faculdade pra outras pessoas, na verdade, pra faculdade inteira, só que pra uma outra faculdade, exemplo. A gente saiu da Uni9 que a gente tava, fomos pra outra Uni9, e aí a gente apresentou lá pro pessoal de lá, pros professores, pros alunos de lá. E aí a gente tinha que tirar nota, então... Eu consegui tirar 10, graças a Deus, eu e o meu grupo, né, porque não fui só eu que apresentei, foi um grupo de 5 meninas, eu e mais 4. Então, assim, só tinha menina no meu grupo, eu acho bem legal isso, porque lá na minha sala só tem mais menina do que menino, entendeu? Então, assim, é muita menina, muita gente. E, enfim, aí a gente apresentou tudo certinho, tiramos nota boa, a gente teve que apresentar pra vários professores também. E fora isso, a gente teria dois pontos em cada matéria por conta do projeto, porque além da professora do projeto ir lá e ver a nossa apresentação, vinha outros professores de outra matéria pra vir e falar com a gente, pra gente apresentar pra eles, entendeu? Então foi super tranquilo, eu achei muito fácil, assim, de apresentar, não tive medo. Não tive medo pelo fato de que eu fiz a ETEC, e a ETEC me ensinou a apresentar trabalhos, projetos, então, assim, quando eu tive que apresentar lá na faculdade, eu não tive vergonha, não tive medo. Então eu fiquei super tranquila, assim, fiquei um pouco nervosa por ser o primeiro trabalho que eu ia apresentar na faculdade, eu nem imaginava como ia ser, mas foi super tranquilo, eu adorei apresentar. E uma coisa da qual eu não gostei em nada na faculdade foi a professora do projeto, porque ela, acho que ela teve alguns problemas, sei lá, e não deu aula pra gente, então a gente teve que fazer um banner, né, pra apresentar sobre uma doença. A gente apresentou sobre a KPC, que agora eu não vou saber falar o nome dela, porque é Klebserver, pneumonia, alguma coisa assim, e mais um nome que eu esqueci. É KPC. Então, aí a gente teve que apresentar sobre esse projeto e fazer um banner desse projeto, né. Só que ela não ajudou a gente em nada, não tava dando apoio pra gente fazer, porque a gente não tinha ideia de como fazer um banner, porque de todas as meninas ali, a gente ia ser o primeiro banner que ia fazer. Então a gente tava super em dúvida, só que ela não ia pra falar com a gente, ela não respondia e-mails, a gente ia atrás dela, ela não tava na faculdade, e então a gente passou muito nervoso com isso. E foi uma das coisas que eu não gostei pelo fato de não ter tido a ajuda desse professor, entendeu? Mas graças a Deus deu tudo certo, os professores entenderam o nosso lado, né, pelo qual a gente não conseguiu deixar certinho o banner pelo fato de não ter tido nenhuma estrutura dos professores e tudo mais. Mas foi super tranquilo, gente, eu adorei. Os professores, eles são super amigos de você, sabe, eles querem o seu bem, então eles procuram conversar com você, tirar dúvidas, se você não conseguiu aprender, eles repetem pra você quantas vezes for preciso. Eles também, no central do aluno, né, que é o aplicativo ou o site deles, que a gente entra com o nosso URA, eles deixam, tipo assim, a aula que eles deram, eles deixam tudo explicadinho lá pra gente. Se caso a gente tiver que fazer uma atividade, é a gente ir lá e ver a aula, sabe, tudo certinho. Então eu achei muito legal isso também. Eles dão o e-mail deles pra gente, pra gente poder mandar qualquer dúvida que a gente tiver, porque eu achei que prática foi muito bem explicado. A gente teve prova prática também, então eu achei que foi muito legal, muito mesmo. E eu não achei que nesse primeiro semestre a gente já iria entrar em laboratórios, e a gente entrou, e eu achei muito legal isso, porque eu achei que a gente só ia entrar bem no meio do UAN, depois do primeiro semestre, lá pro segundo, terceiro. Então eu achei bem legal, porque eles adiantaram boa parte, e sério, foi maravilhoso, todos os professores são incríveis. Então, a única aula que eu não gostei mesmo foi essa do projeto aí, porque ela faltou muito, não tivemos explicações. Mas enfim, gente, foi tudo maravilhoso. Eu gostei desse primeiro semestre. As minhas notas foram sete, que eu tirei em uma aula só, que eu tirei sete. Aí foram oito e dez as minhas notas. Não tive nota nove. Foram tudo sete, as minhas médias, né, global de tudo, foi sete, oito e dez. Então eu gostei bastante, porque sério, foi incrível tudo, e foi maravilhoso, gente. Eu espero que o segundo semestre também seja, assim, bem legal. Professores incríveis, porque agora no segundo semestre troca os professores, né, e também troca as matérias. Então eu espero que os professores que venham sejam legais, e depois eu volto com outro vídeo no final do ano, né, que aí vai ser o segundo semestre, contando como foi o meu segundo semestre, porque cada ano, cada semestre, são umas matérias diferentes, professores diferentes, começam a ser notas diferentes, provas diferentes. Então eu volto pra falar com vocês. Então é isso, meus amores. Bom, meus amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dê aquele joinha aqui embaixo se você gostou. Me siga nesse seu sucesso que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo. E se inscreva no canal, vai fazer parte dessa família muito linda, que tá crescendo demais. Então, um beijo, meus amores, e tchau, tchau! Tchau!